aí ó olá galera beleza de aromaxiv aqui com mais vídeos pra você de Rainbow Six olá mano caça de campos caça de campos termite aqui já é do pai salve aí galera salve do crazy isso aí vamos lá hein vamos fazer aquele ataque maroto ah mano não tenho mira pra essa merda de twitch velho pô de pá não tem pra twitch não malva de buck mesmo malva de capitão velho cidade de capitão oester mate twitch esse é o nosso time de ataque time de ataque do iraq ah merda ah ah pô pô ah 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 eu tava eu tava vendo hoje a galera jogar aí porra um dronava e outro e dava cá o cara já entrava no pré-fário ó ah o 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 galera